. . . . . . . . Eu sou o CP3 que acerta, topão! CP3 que acerta, topão! Não, 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 não está certo. Vamos, 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 vamos. Faço, façam! Faço! Bota aí aqui Riga 2620, compa, está aí aqui Riga 2620! Não vai lower de nós. Tanto estarela, tanto estarela, até vencer A vitória de décimo sexto, por favor 48, 28, 28, 28, final Abatei, abatei Abatei Abatei, abatei Abatei, abatei Abatei, abatei 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 É maravilhoso O que é que você jogou? Obrigado O que é que você jogou? Jogou uma joie, mano Marginal E essa da Marginal Mário Caralho! Que merda, amor! Eu tô pra próxima da pontinha de dia já, então é do... do Lovax, do Lovax. Ai, que caralho! Sai! Sai! Sai, meu filho! Ai, caralho! Que merda, amor! Espira, já, espira! Eu tô pra aí, meu filho! Eu tô pra aí, meu filho! Que merda, que merda, que merda, que merda! Eu tô pra lá, meu filho! Seu pra lá, meu filho! E aí, meu filho! Segura! 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 Segura!